Nós estamos tendo um probleminha aqui Sempre tem um pessoalzinho aí que gosta de estar dando uns botezinhos aí, entendeu? Certo Esse é o nosso segurança, o Vicentão Vamos ver como é que ele trata todo mundo É um cara muito querido aqui Ele toma conta das 52 lojas aí Do Nagumo E qualquer coisa que você vê de errado aí, faz um teste já com ele Se você vê de errado, você... Já teve o Cetão E até, qualquer problema é 2 de janeiro Tchau Que a CL quer ver Fô de bora Já vem que você conhece a coisa, eu vou pra uma reunião, fica à vontade Valeu, pode deixar Alguma novidade aí? Não sei nem uma novidade, eu vou por enquanto Eu vou me chamar de número 1, eu vou pegar lá esse cara, hein? Vicentão, não quer rir aí, camiseta verde De calça De cabeludo Tá, tá furtando aí, tá colocando aí, ó Não Não, Vicentão, é isso aí, não Tem que colocar na cintura, quer ser? Camiseta verde Positivo, camiseta verde Não, Vicentão, nesse não, cara Que apê? Não, Vicentão, é isso aí não É isso aí não, você arruma O cara tá roubando aí, tá fugindo, pegou o cara errado, Vicentão Corre atrás dele lá, meu Voltou pra lá de novo, Vicentão Voltou pra lá de novo Olha ele aí Não, é isso aí não, Vicentão, porra É isso aí não, é o cabeludo, mano O cabeludo, o cabeludo, é isso aí inocente Ai, meu Deus do céu Tá errado Cara, nem esse não, mano Tá errado, Vicentão Olha, ele deu a volta, ele deu a volta Tá na parte dele de trás Olha ele aí, olha ele aí, ó Mas é burro demais Você tá batendo o cara errado, rapaz Pô, vai ser burro demais, solta ele, mano De novo, cabeludo Ele é cabeludo Cabeludo, cabeludo Não, não, careca não, porra Pô, Vicentão, não é o careca não Olha o cara aí, ó, cheio de Caramba, tá Tá com a mercadoria aí, ó Nas camisetas aí, rapaz Volta, volta, volta Vai passar por você, ó Doze horas, agora doze horas Pô, mas você é burro demais, irmão Você é louco Larga essa vida de segurança Você não presta não, mano Pô, mas você é burro demais, solta ele, mano Faz o seguinte Deixa quieto, deixa o maluco levar a loja toda Que depois dessa aí, mano Sem chance